Olá meus amigos, tudo bem? Sou Jair Nunes, sou aqui de São Paulo e recentemente comprei esse baixo e comecei a rodar a internet na procura de aulas para aprender a tocar. Aí encontrei o Túlio de Melo, um curso muito bom, tive uma boa desenvoltura, comecei a entender os acordes no braço, peguei o básico, porque eu estou começando, o meu instrumento é outro, eu toco o cavaquinho, mas estou adorando. Recomendo quem quer aprender a tocar Túlio de Melo. Valeu gente, olha, está mudando a minha forma de tocar, valeu.